Será que eles estão achando que isso aqui é uma graça para a gente todo dia estar vindo fazer filmação aqui? Estão mangando com o povo da Biriba, é mangação do povo da Biriba, mas você não viu o rapaz dizendo ontem aqui, não, não vi não porque eu estava sozinho na hora, mas você não viu o outro dizendo, naquele dia está todo mundo aqui, se cair a gente faz de novo, aí eu falei, o dinheiro não é de vocês, aí o outro ontem disse, nem seu, eu disse, tá bom, parabéns, né, oi? É, mas ele disse ontem na minha cara aqui que o dinheiro não é meu não, ô, 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 Manuel, mas o rapaz estava aqui ontem e disse que tantas vezes cai que ele vem fazer, cadê? Manda ele vir de novo, pô, para poder rejeitar, não é assim, é, para fazer bagaceira, burrice, olha aí, mas ele disse que tantas vezes cai que ele vem fazer, pô, manda ele vir, pô, manda ele vir fazer, olha aí, manda ele vir de novo, oi, homem, você está bom com esse, hein? Na hora, se for para fazer bagaceira, é melhor deixar assim, tem que fazer, é, vamos fazer ponto de saco, para ensinar eles como é que faz no sertão, vou ter 10 minutos mais ou menos na cidade nova, vou afundar aqui, eu mudo meu nome, o Rio leva ao paredão de novo, porque aqui foi feito com obra de burrice e obra de má vontade, mas como segundo o pessoal da prefeitura que foi fazer e os encarregados da obra, disseram que caindo ele faz de novo, é que eu perguntei a ele, se o dinheiro era do bolso dele, ele respondeu que nem do meu era, aí parabéns, eu acho que ele não sabe, nem do onde vem para o dinheiro da prefeitura, a gente não sabe do onde vem. Uma resposta aí da reação, onde tem a fazenda dele aqui, né, não só por isso, mas é onde o povo passa, farnaval, os povos voam tudo aqui, aí, então está um transtorno, está um transtorno, já que estou com o meu amigo aqui, aí, Jovai, do Boneário Vieira, então é, repare. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.